É a paixão das alequina As alequina diz que gosta Quando o Coringa chega no baile Porque se é o mestre da fuga Também tem que ser o mestre do desastre Caralho Cabelo verde É do lado em cima arrepia O comentário é ter um pipete O índolo de toda a novinha O sonriso é do vilão Forna o dinheiro que deixa a mão chave Caralho A monstra E ele tá gravando O cão anda aqui E quem tá filmando é o Caio É Naquele ritmo É como é charada Blim 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 dom Blim 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 dom As corrigada quebrada indo Atrás do cifrão do sap É aquela cena que você assiste E que você fica com medo Aquela que tu não consegue dormir E que depois tem pesadelo Mas o sonho é só com o meuzão Uma coisa que não é verdade Então tu prepara um choque de mil vozes Quando tu vê que é realidade Se vem chegou o DJ Leo Explode e deu neurônio Nois é tipo um choque de mil vozes Nois é tipo Fred Bugger Nois tem caça até no sonho Nunca se iluda naquele sorriso Daquele que anda com a cara pintada Não sei se tu ouviu o ditado Que o Coringa mas tá dando risada O monte dos filhos que não tá passando Não vou dizer menino e menina Tem charada, tem coringa E também tem alequina Olha o leuzinho da BP Totalmente boladão Então aumenta o som Blim 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 dom Blim 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 dom As corrigada quebrada indo Atrás do cifrão Blim 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 dom Blim 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 dom As corrigada quebrada indo Atrás do cifrão Já é, tamo junto Aquele jeito Você dá BP Vai amanhã no Silva Sancho Tá? E o que tá dos maretas?